Então, a gente está aqui em Shubabish Hall, na Marketplatz, a Praça do Mercado. E temos gente aí. Tem duas pessoas aqui. Tem duas pessoas aí? Sim. Enfim, aqui é bem legal, aqui é bem bonito. Tem bastante construções do estilo enxaimel aqui, não sei se vai dar pra ver. Depois que eu faço uma outra tomada pra mostrar pra vocês. Mas aqui é bem bonito porque é a praça principal aqui da cidade. Tem as casas coloridas. E tem um monte de cadeiras. Estou perguntando por que tem essas cadeiras todas, né? Na verdade, aqui na igreja tem essa escadaria aqui atrás. E eles usam como se fosse um teatro mesmo, né? Eles fazem apresentações, fica o pessoal aí na escadaria. E a galera senta aqui na frente pra assistir, né? E hoje está um dia bem bonito. Não sei se vai ter alguma coisa hoje ou teve ontem, né? Até por causa do corona. Mas é bem legal aqui. Eu vou mostrar do outro lado pra vocês aí. Aqui dá pra ter uma noção melhor, olha só. Tá a escadaria. E aqui embaixo a gente tem as cadeiras. O pessoal pode sentar aí pra acompanhar a apresentação, né? A Fernanda não para de tirar foto lá, né? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto